Como é que ele diz aí? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, prestem atenção, todos que foram fiéis é que são vencedores. O vencedor aqui não é quem prega mais. O vencedor aqui não é quem dá mais dinheiro. O vencedor aqui não é quem tem mais tantos anos de crente. O vencedor aqui é quem é fiel. Se você é fiel a Deus, fiel à sua fé, fiel a Cristo, fiel à palavra, sob qualquer circunstância, aí você é um vencedor. E você quer ver como é o vencedor? Coloca aí, Jorge, Romanos 8, verso 35, para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí. Será a tribulação? Fiel na tribulação. Angústia? Fiel na angústia. Perseguição? Fiel na perseguição. Fome? Se tiver fome, continua crente. Fodez? Se não tiver roupa, continua crente. Perigo? Está no perigo, continua crente. Espada? Se passar pela espada, não negou a fé. Como está escrito, Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você não já viu aquela história dos que querem animar a igreja, dizendo assim, olha, aqui Deus está me dizendo que tem uma irmã que o diabo quis matar. Precisa não. Todo dia ele está querendo me matar e te matar. Todo dia as crentes, a gente tem crente que quer tanta coisa. Aí os crentes gostam desse negócio. Pronto. E aí o que Paulo está dizendo, nós somos entregues o quê? A morte como? Pronto. Tem irmão que diz assim, irmão, Não sei porquê, mas Deus está me revelando uma cobra te enrolando todinho. Aí o irmão já fica, meu Deus, e é, é. Pronto. Primeiro Pedro 5.8, coloca aí na tela. Vamos ver se esse diabo, vamos lá, coloca aí. Depois a gente volta para cá. Como é que diz aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, Onde é que ele está? Anda em derredor. Onde é que ele está? Em derredor. Está aí, aí pronto, irmão. Aí o irmão já fica, meu Deus. Aí depois que ele dá uma pincelada, ó, irmão, meu pico, você é, irmão, é, eu sei como é, estudinho. Uma vez uma pessoa pregou e ele revelou, 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 e tudo, eles têm essa técnica. E aí quando ele terminou, ele disse assim para mim, pastor, se o senhor permitir, amanhã eu dou mais revelação, mas o senhor deixa eu tirar a oferta. Eu disse, meu Deus, é o diabo. É o diabo. Como é que ele sabe que ele vai revelar e que é tirar a oferta? Vocês entenderam agora? Então você tem que ter o Espírito de Deus para discernir as coisas. Aí eu disse, não, eu mesmo tiro a oferta. Ou seja, eu quero que as pessoas vejam algo em mim para que elas deem o quê? Dinheiro. É por isso que eu acho melhor o macumbeiro, porque o macumbeiro irradia logo. Aqui só revelo se o dinheiro cair. Não é assim? É. Só revelo se o dinheiro cair. Aí pronto, bota aqui, que aí dá certo. Aí ele bota, faz a munganga dele, e aí pronto. Mas usar o nome de Deus, é por isso que Eliseu, no capítulo 5, ele disse, eu não quero nada teu. Sabe por que Eliseu não quis nada de Namã? Para que em momento algum Namã procurasse entender que houve compra para aquele milagre acontecer. É assim que é um homem de Deus. Então, aí as pessoas ficam, olha, o diabo está, o diabo está querendo entrar na tua casa. Ele está direto. É 24 horas. Aí está aí o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que ele anda ao nosso derredor. Procurando quem? Alguém que ele possa devorar. Então, está aí na Bíblia, gente. Sabe o que você tem que ficar? É orando, vigiando, porque ele tem essa ação maléfica dele. 24 horas. Jesus disse em Mateus 26, 41. Vigiar e orar. É porque, na verdade, o Espírito está pronto. Mas a carne é o quê? E o diabo sabe que a tua carne é fraca. Ele ataca aonde? É onde tu é fraco. Se tu não pode ver mulher, aí é que ele bota, ele pinta. Rapaz, passa na frente daquele crente rei. Só para tu dar uma rasteira nele. Se tu é ladrão, tu gosta de roubar na loja dos outros, bota tu no emprego, tu não pode ver dinheiro. Aí pronto, eu conheci um irmão assim, tu podia ver moeda, podia ver dinheiro. Ele roubava. E aí pronto. Tem até irmão que não pode ver Bíblia no banco também. Eu falei isso agora essa semana. Não pode ver Bíblia. Eu conheci um que quando um crente vacilasse, fosse num banheiro, ele pegava a Bíblia e já vendia logo para outro crente pertinho dele. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o diabo, ele está aí.